Olá pessoas, tudo bem com vocês? Mais um Vegeta Heroes aqui e né, como vocês já devem estar cientes, vai acabar o evento do Inps Adventure, a aventura da não né, pra português. E bom, últimos dados grátis aí pra receber, então vou tá rodando aqui os 24 e tá vendo aí quais são as chances de tá conseguindo o prêmio que é o mais importante aí né, que é o baú de seleção de heróis. Eu fiz as contas aqui, atualmente estou com 200, pra chegar né, até 200 estrelas né, que é o necessário pra pegar a caixa, eu tenho 11% de chance tá, eu tenho 0.095% de chance de não pegar, então tipo a chance é bem baixa, é praticamente certo que eu consigo pegar essa caixa. Eu tenho, inclusive né, pra pegar a caixa de seleção de material, eu tenho 62% de chance, então é muito alto né, a chance de eu conseguir pegar essa caixa é muito boa. Inclusive, de eu pegar essa caixa aqui é 26%, eu tenho mais chance de pegar essa caixa do que a caixa de 200, que é 11%. E, tem uma remota esperança aí, de 0.2% de chance de eu conseguir pegar de baú de seleção de né, de um personagem de 9 estrelas. Que, cara, se eu conseguir chegar até aqui, assim ó, é uma sorte que eu nunca vou ter no resto da minha vida. Mas enfim, tanto que eu, na real, acho que eu cheguei até aqui uma vez só na vida. Né, no baú de seleção de luz e trevas, foi uma vez só. Mas, então, eu vou tá aí vendo né, se eu vou ter sorte o suficiente. Inclusive, se você tá em dúvida do como que eu estou fazendo essas contas, eu não fiz essas contas da minha cabeça, tá? Isso aí tudo foi feito por um site, que eu vou tá deixando aí na descrição também, pra você tá fazendo aí a sua sorte né, testando a sua sorte. Na verdade, é, essa conta que eu fiz, eu fiz usando o, eu fiz usando o, é, todos os outros dados que eu tenho ali né. No caso, comprando mais esses outros 30 dados aqui. Isso tudo é a chance de eu conseguir comprar, né, pegando tudo. É claro que, né, essa não é realmente a chance, tipo, real que eu tenho agora, tá? A, no momento que eu fiz aquelas, aquelas contas lá, seria já gastando os 30 dados. Como vocês podem ver, eu tô com pouca gema, eu não vou fazer isso logo de cara, né, gastar todos os 30 dados logo de primeira. Eu vou esperando, eu vou indo aos poucos e aos poucos eu vou gastando. Porque, né, quanto menos dados eu preciso, quanto menos dinheiro eu preciso gastar, melhor. É, somente usando os 24 dados, eu tenho umas chances bem menores, né. Pra vocês terem uma ideia, a chance de eu chegar até a 200, né, já baixa, sem usar os 30 dados, já baixa drasticamente. Tipo, é coisa de, tipo, 0.002%. É, tipo, muito baixo mesmo. Mas, né, isso depende muito da sorte, né. Conforme eu vou fazendo aqui, eu vou fazendo mais especulações aqui nesse, é, nesse algoritmo aqui. E ele vai me dizendo ali como é que eu vou fazer. Beleza? Mas vamos lá, sem enrolação, continuando aqui. É, nossa, que jogada maravilhosa. Consegui melhorar aquela casa ali, que era a última que faltava. Ah, aqui tem a estratégia, né. Jogar 4, parar ali na casa do dado e da sorte. E, nossa, que maravilha, parar aí na casa do dado. Nossa, que maravilha, por favor, uma carta dobro. Cartão, ah, tá bom. Ah, dos melhores, é a pior. 6. Nossa, que jogada, cara, que jogada. Olha, eu não quero criar esperança, mas... Foi só eu falar e eu comecei a tirar o número baixo. Olha só, que maravilha. Made novo, cartão de truque. Ah, cara. Tira 1, por favor, tira 1. Nossa. 2. Ah, tá bom. Tira 3, por favor. Nossa, muito obrigado, jogo. Cara, tá... Nossa, 5. Ah, 13, então, pra recuperar o dado. Ah. 6. Nossa. Ah, de novo? Tira 1, então, por favor. 6. Nossa, muito ruim. Muito ruim. Péssima jogada. Ah, tá. Nossa, só piora. Ah, que coisa triste, cara. Tá, é... Acho que agora a sorte foi embora, gente. Ah, eu vou continuar indo no meio. Nossa, só piora. Que coisa triste. 6, então. 6, por favor. 5. Então, eu não sei se eu jogo... Porque, assim, eu tenho a chance de conseguir pegar aí um dado da sorte, né? Tirando o número baixo. Mas, sei lá. Eu vou arriscar. Caraca. Meu Deus do céu. Dois dados da sorte. Nossa, eu tô... Nossa. Eu tô... Eu tô meio faceiro demais aqui. O jogo vai me dar uma rasteira, certeza. Meio de novo. Ah, vai tomar. Eu vou começar a pegar outra carta. Não, não é possível, cara. 4. Nossa. Ah, tá. Começou a rasteira. Então, falta ainda os 30 dados, né? E eu tenho dois dados da sorte. Tudo completo. Eu vou fazer mais uma... Mais uma... Uma previsão aqui. E já volto. Beleza? Olha, feitas as contas aqui, eu tenho 73% de chance de pegar este baú. Cara, é uma chance muito boa. Tipo, praticamente eu vou ficar aqui, né? Tá muito alta essa odd aqui. É realmente... Não tem chance de eu não conseguir pegar isso aqui. Só se eu ter muito azar agora. Porque assim... Eu ainda tenho 0.04% de chance de não conseguir chegar até aqui. Mas, sinceramente... Eu acho que o jogo não vai me sacanear tanto. Eu não vou comprar todos os dados, hein? Eu vou comprar só metade, por enquanto. E vamos indo. Vamos arriscando aí. Vamos ver o que eu consigo de bom. Ah... Deixa eu pensar. Eu vou guardar um dado da sorte para quando eu cair aqui nessa cabana do karma. E aí, para eu poder já dar um passo de 6 para frente, né? Porque a cabana do karma é... Ah, cara. É uma das piores coisas que pode acontecer dentro desse jogo aqui. Embora, né? Agora que vocês estão vendo aqui, né? Eu estou caindo direto aqui na cabana da fortuna. Que é essa das cartas de tarô. E só estou me ferrando. Então, né? Ah, e aí? O que eu acabei de falar? Tá. Ah, cara. Isso aqui que não pode acontecer. Quando eu chegar próximo de uma cabana de estrelas, eu... Ah, não. Ah, não. Por favor, jogo. Tudo menos 3. Ai, que horror. 6. Tá bom. Tá bom. Ok. É... Ah, eu não sei se eu vou arriscar de novo e tirar um 2. Pode ser que eu tire um e aí eu só me ferro. Tá. Tudo menos 1. Por favor, jogo. 5. Tá bom. Ok. Não foi ruim, mas também não foi bom. Ai, meu. 1. Ok. Recuperei o dado. Ah, daí tu tá me... Ah, ok. Eu vou fazer mais uma previsão, né? E vamos... Aí eu consigo já, né? De certeza que eu consigo pegar aqui. Eu acho que só que eu vou parar aqui, só. Quer saber? Eu acho que eu vou jogar sem previsão mesmo. Já era. Vamos comprar 5 dados aí. Eu não pretendo ficar gastando muito, como eu falei, né? Eu não... Realmente não tô afim de gastar. Ah, de novo, cara? Eu cliquei de novo lá. Tá 6. Ótimo, ótimo. Maravilha. Embora, né? Eu podia ter gastado o dado da sorte, mas enfim. Acho que eu tô fazendo cagada. Não podia estar fazendo isso. Eu vou ter que gastar aqui. Eu acho que eu tô fazendo muita cagada em não estar jogando o dado da sorte. 5. Tá. Tira 6, por favor. 3. Não. Não. Deixa eu fazer as contas. A real mesmo. Eu sei que aqui eles aumentaram aqui. Eles colocaram esses outros materiais. O que pra mim é muito bom, né? Porque eu tô precisando realmente. Mas... É porque eu tô realmente... Aqui eu tô pensando em gastar o meu dado da sorte pra tirar um 6. Porque eu não quero arriscar tirar 3 de novo e cair pra trás na cabana do karma. Ah, é... Mas eu também não quero arriscar e... Porque eu só tenho mais 5 dados, né? Também não quero arriscar. Tá. Eu vou fazer o seguinte, então. Vamos arriscar. 5. Puta. Não é o pior... Dos casos. Porque ainda assim, pelo menos, eu vou... Eu vou conseguir tirar uma estrela. Não é o pior dos casos. Mas também não é o melhor. Ok. Eu acho que eu já consegui. Não consegui? Consegui 10? Não, eu tenho 90? 190? É. Eu consigo agora, é. De certeza eu consigo pegar essa caixa aqui. Inclusive, até... Eu acho que eu não vou gastar. Porque vocês estão vendo? Eu tô com 777. É... Vai me faltar pra comprar minhas coisas amanhã. Então, eu acho que eu vou só gastar aqui meu dado da sorte. Pra cair... Aqui, talvez? É... Pra cair ali. Ou quem sabe eu caio aqui, né? E tento arriscar outra coisa. Mas eu realmente não tô afim de gastar mais nada. Eu vou ficar só com a caixa de 6 estrelas. Com a caixa de 6 estrelas, não. Com a caixa de... De herói de 5 estrelas mesmo. Mas eu acho que eu vou pegar aqui de... Fragmento de herói de 3 estrelas. Porque pra mim tá realmente muito... Muito importante esses heróizinhos aí. Porque, cara... Quem tá... Chegou no meu nível assim, já... Sabe como é que é. Falta muito herói de 3 estrelas. Herói de 4 estrelas sobra bastante, né? Nas... As shards. Os fragmentos sobra bastante. O que falta mesmo... É os fragmentos de 10 estrelas. Quer ver, ó. De 10 estrelas não. De 9. Esses aqui, ó. Tem só 706. E aqui eu tenho 1500, cara. E ainda mais, tipo... Se for considerar os fragmentos de... É... Dos heróis mesmo, né? Aqui, tipo... Vocês veem que eu tenho bastante. É só dos outros heróis aqui que acaba... Tá faltando. Tá indo. Eles vão rapidinho isso aqui. Parece que não, mas eles vão bem rápido. Como vocês podem ver aqui. Aqui é o pior. Aqui é onde... Realmente, aqui eu quase não tenho nada. Aqui é onde mais falta. Aqui é onde mais acaba. É aqui no abismo. Bom, mas enfim. Espero que vocês tenham gostado aí. Se torceram por mim, obrigado. Se não torceram, vão tomar no cu. É... Obrigado por ter assistido até aqui. Até mais no próximo vídeo, gente. Que provavelmente eu tente fazer... É... Eu não sei se eu vou tentar fazer nas outras contas... É... Que eu tenho. Pra ver se eu tenho mais sortes nelas. Eu acho que não. Mas... Até porque eu não... Realmente não coletei os outros... Os outros dias, né? Então... Vou acabar tendo um azar maior. Mas enfim. Obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço. Falou. 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 Obrigado.